A diferença na lista de material escolar da mesma escola fez um pai reclamar. Enquanto o valor de uma lista sairá de 60 a 80 reais, a outra irá custar 200 reais. Na mensagem enviada durante o programa, o pai disse que questionou a escola. E sem resposta, ele cobra a Secretaria de Educação. O secretário Cláudio justificou a diferença. É difícil a gente como gestor chegar e mudar a coisa de uma hora para a outra. A gente sabe que tem disparidade de uma escola para a outra, mas a gente tem que entender que cada escola tem sua metodologia diferente. Um professor quer um papel sulfite, outro quer um papel colorido, então isso realmente dá essa diferença. Tem coisas erradas? Tem, lógico. Mas eu não posso interromper uma situação que já vem do ano passado e quebrar nesse momento. Isso atrapalharia o início das aulas. A intenção da Secretaria para o próximo ano é unificar a lista de materiais. Com certeza iremos fazer, porque eu acho que não é difícil. Você tem 22 escolas, 6 meses e tudo junto. Você unifica, chama todo mundo, olha, isso aqui não precisa, isso aqui é preciso. Vamos tentar unificar. Até também unifica a metodologia de ensino. Um não fica pedindo papel daquilo, outro não fica pedindo papel daquilo. Por que a escola pede aquilo? Porque então a gente vai tentar unificar a metodologia de ensino das escolas públicas. O secretário aproveita para esclarecer sobre os kits nas escolas, voltado apenas para alunos carentes. Hoje a educação não tem kit, tá? Ela vai distribuir de acordo com a necessidade de cada aluno. Hoje a educação nós compramos lápis de cor, compramos borracha e tal e deixamos nas escolas. Quem vai definir qual aluno que vai precisar de um lápis de cor, de uma borracha é o diretor. Então esse ano vai ser mantido da mesma forma do ano passado. Não adianta ir lá na escola atrás de kit, não existe. E como também não adianta o pai do aluno, ah, mas eu não comprei nada, dia 19, leve o seu filho. Ele não vai ser barrado de entrar na sala de aula porque não tem um lápis. Jamais. No decorrer do ano ele vai recebendo da escola aquilo que ele realmente necessita. Obrigado. Obrigado. Obrigado.